Pessoal, vamos falar sobre El Salvador, o paraíso do Bitcoin, que o presidente que implantou o Bitcoin lá está com 85% de aprovação. Vamos entender esse negócio aqui. Essa notícia foi sugerida por Nid Ogr e Edmond Dantes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, pois é, olha só, esse vídeo é um presente de Natal para legisladores e políticos. Prestem atenção nesse vídeo. Você que quer convencer os seus eleitores, quer fazer um bom mandato e coisa e tal. Olha só, o presidente de El Salvador instituiu o Bitcoin como uma moeda local e está com 85% de aprovação. Aí você vai ver aqui, olha só, lógico, imprensa esquerdista é sempre imprensa esquerdista. O maior erro da presidente da geração Y até agora foi a sua lei do Bitcoin, de acordo com a pesquisa. Mas os salvadoreños ainda o aprovam de forma esmagadora. Mas sabe o que é mais engraçado? O mais engraçado é o seguinte. Na época que ele lançou a lei do Bitcoin, a aprovação dele estava menor. Por quê? Porque a oposição estava fazendo crítica atrás de crítica, estava fazendo muito barulho. E é por isso que a oposição que mais a oposição esquerdista detestou no mandato dele foi a lei do Bitcoin. Porque a lei do Bitcoin, em última análise, é um passo mais no sentido do governo não poder imprimir dinheiro. Hoje o El Salvador já não tem uma moeda própria. Já não dá para os esquerdistas roubarem como eles querem roubar aqui no Brasil, como eles roubam na Argentina, como eles vão fazer a festa agora no Chile. Caramba, o Chile está fodido. Mas enfim, como eles gostam de roubar. Porque não tem moeda própria, não tem como eles roubarem muito. Então essa foi muita crítica do esquerdista. Tal como aqui, lá também, a imprensa socialista adora criticar o cara. E principalmente pela lei Bitcoin. Que absurdo, não sei o que é lá. Bitcoin, não sei o que lá. Mas olha só. De lá para cá, a popularidade dele só aumentou e chegou a 85% da aprovação da lei Bitcoin para cá. Ou seja, repara como a lei Bitcoin fez bem. Tudo bem que quando perguntam para as pessoas o que ele achou que foi o pior que ele fez, o pessoal fala da lei Bitcoin. Por quê? Porque foi o ponto que a imprensa socialista tradicional de lá mais bateu. Você sabe como funciona a pesquisa eleitoral. Na verdade, a maior parte das pessoas não está nem aí para nada. Então ela responde a primeira coisa que vem na cabeça. E foi a lei Bitcoin. O que você não gostou do governo dele? Não, a lei Bitcoin. Agora, o fato é, o que ele está fazendo, está fazendo direito. Porque, olha só, no ponto de vista interno, isso é uma excelente decisão. Isso está trazendo muito recurso de fora. E, principalmente, como uma propaganda para o exterior, como uma colocação do país no mundo, é uma coisa fantástica. O que você ouvia falar de El Salvador até um tempo atrás era só pobreza, miséria, gente imigrando para os Estados Unidos. Agora você ouve um monte de iniciativas de pessoas querendo ir dos Estados Unidos para El Salvador porque tem o Bitcoin lá. Um monte de iniciativas crescendo lá dentro. Eu mesmo estou com vontade de ir para lá. Vou ser sincero com vocês. Estou cogitando seriamente mesmo, porque não sei, né, do jeito que está indo o governo aqui no Brasil. Nunca se sabe o amanhã. E, sinceramente, eu quero viver num lugar livre. Eu não faço questão de ser rico, não. Mas quero viver num lugar livre. Então, estou cogitando seriamente. Não estou de brincadeira, não. Ainda não tenho planos diretos de fazer isso. Mas estou cogitando seriamente. E tem muita gente que está fazendo isso. Nos Estados Unidos tem muita gente para lá. Então, você vê realmente o fluxo, principalmente, o fluxo de capital intelectual, de gente que quer construir coisas, que quer fazer coisas, indo para El Salvador. Então, realmente, é uma coisa extremamente bacana. E essa aprovação alta só reflete isso. Porque mesmo que a população lá não esteja nem aí para Bitcoin, muita gente não está nem aí, não se interessa por isso, mas o fato de você ver a economia do país crescendo, a economia do país decolando, a imagem do país no exterior melhorando, você tem, de fato, uma coisa melhor. Aí dá para ver como é que o socialista do jornalista aqui fala não, porque é uma ideia que foi criticada pelo Banco Mundial, o FMI, até pelo JP Morgan. Como se esse pessoal criticar fosse uma coisa ruim. Não! Esse pessoal criticar é bom. Quer dizer que, caramba, se você tomou uma decisão e foi criticado pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelo JP Morgan, olha que maravilha! É que a decisão foi certa mesmo, né? Então, é muito engraçado ele sacaneando o pessoal, que ele ganhou, que ele falou que aumentou a aprovação dele depois de três meses da lei Bitcoin e coisa e tal. Aí também ele fez uns tweets aqui bacanas, ressaltando que El Salvador comprou 21 bitcoins no dia 21, o 21º dia do mês, do 21º ano do 21º século, né? Foi dia 21 do 12 de 2021, 21º ano, se bem que na verdade se fizer a conta, né? Porque o século começa no ano 1º, né? Mas não interessa, tá bom, o que vale é o número lá, 21 e coisa e tal. E ele lembrou que El Salvador, o tamanho de El Salvador é 21 mil quilômetros quadrados, aí ó, ó, tudo levando... Será uma coincidência? Eu não penso que sim. Eu não penso que seja. Para quem não sabe, 21 milhões de bitcoins é o limite do número de bitcoins que vai ser minerado no total, né? Isso vai levar muito tempo, é até 2140, se não me engano, que será minerado o último Bitcoin. A partir daí, vai ser só os bitcoins que existem, então vai ser só troca, não tem como minerar novo Bitcoin. Mas já estamos perto disso. Embora só vá terminar a mineração em 2140, já foram minerados, se não me engano, depois você dá uma pesquisada para ver se o número é esse mesmo, mais de 18 milhões e meio de Bitcoin. Então, assim, o máximo total vai ser 21 milhões, já estamos em 18 e meio, então estamos perto já do final, não tem mais muita coisa para ser minerada, porque você sabe como o Bitcoin, ele tem os halvings, né? Cada vez que você minera, você minera menos, né? A cada intervalo de 4 anos, mais ou menos, você tem um halving que entra menos bitcoins, a mineração diminui o valor dela. Então, no final das contas, cada vez vai ser menos, o finalzinho vai demorar bastante tempo, no finalzinho vai ser muito pouquinho o que vai dar de mineração, no final das contas. Isso foi projetado também, como tudo no Bitcoin, para justamente os mineradores passarem, ao invés de receberem a mineração em si como recompensa, passarem a ter como recompensa o valor das transações no Bitcoin. E, na verdade, isso já dá para manter um nodo hoje em dia só com o valor das transações, é perfeitamente razoável esse tipo de coisa, porque, lembra, você tem também o ajuste de dificuldade. Então, mesmo que muitos mineradores desistam de minerar Bitcoin, isso não afeta em nada. O Bitcoin, ele continua funcionando da mesma forma. Se tiver um só minerador, é arriscado. Mas, tendo uma quantidade de mineradores razoável, já é suficiente para ele funcionar. E, no final das contas, sempre vai ter gente interessada por causa do valor do custo da transação. Então, muito bacana como é que está a coisa lá em El Salvador. É lógico que não é perfeito, gente. Vai ter defeitos, vai ter problemas, todo mundo sabe, não tem como fazer um negócio perfeito. Mas, olha só, dica para a política. Olha só. Caminho é esse. Joga essa porcaria de real no lixo e vamos adotar o Bitcoin aqui no Brasil. Também está mais do que na hora de fazer isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.